A Goa Assessora Esportiva traz uma novidade para você que quer perder peso e entrar em forma. O HIIT. O que é o HIIT? É o treinamento intervalado de alta intensidade. Esse treinamento consiste em exercícios que são realizados com o próprio peso corporal e executados de forma um pouco mais rápida para a gente potencializar esse processo de emagrecimento. Então o que acontece? Após o treinamento, o seu metabolismo fica mais acelerado, consequentemente você tem uma perda de calorias maior ao longo do dia. E isso vai otimizar a sua perda de peso e sua perda de gordura. Então a Goa está trazendo uma grande novidade para você. E esse treinamento dura aproximadamente 30 minutos. Então olha só, treino curto, de alta intensidade, potencializando resultados. Acesse o nosso site gopersonal.com.br e conheça essa nova metodologia para você ter os seus resultados.